salve salve rapaziada para começar fortalece no like história esse like mano quem não deixar o like aí que não se inscrever no canal não passa de hoje o papo já foi dado vou tá voltando com um quadro de dicas de rima o primeiro primeira coisa que eu fiz no canal quando eu comecei o canal foi os passos aí que é onde eu dava as dicas de rima muita gente perde há muito tempo para eu voltar com esse quadro mas eu não sabia como voltar de uma forma que fosse interessante para vocês ou alguma coisa pertinente um dia me bateu a loucura eu apaguei os vídeos do canal tudo quem me acompanha desde o início sabe tinha muito vídeo com muito acesso muito mesmo eu apaguei tudo e começar do zero depois me arrependi de ter apagado tudo tô voltando com o vídeo de dica é quem assistiu a análise que eu fiz a batalha do Tavim com Douglas Jim e o Drizzi na qual os dois MCs para poder rimar com a palavra dois mandaram aquela de feijão com arroz onde eu falei de vício de combinação é importante dizer que até então no cenário nacional de rima nunca se falou disso antes nunca ninguém parou para falar sobre isso nem batalha nem vídeos explicando pelo menos eu nunca vi em 2013 também quando não se falava de vício de linguagem vocês podem pesquisar no canal do Meleca 2012 13 tem batalhas minhas de eu falando sobre o tá ligado sobre o namoral que são vícios de linguagem acabou que o vício de linguagem se tornou um termo abraçado pelo Brasil e que hoje todo mundo fala sobre vício de linguagem rima de suporte mas há bastante tempo atrás eu já falava disso e quem sabe esses vícios de combinação também a galera não passem no passe agora a cena talvez passe a notar isso e passe a cobrar isso né para que o MC evolua uma coisa importante a evolução né mano a gente se lapidar entender onde é que tá o erro para poder melhorar e bastante gente tem vício de terminação de todos os estados do Brasil que você imaginar MCs que rimam há dois meses a MCs que rimam há cinco seis anos tem vários vícios de combinação vários mesmo vou tá citando como exemplos mais recentes que é o do do Dino Drizzi mas tem um vício de combinação que eu creio que no momento seja mais conhecido no Brasil e é tão chato ouvir esse vício de combinação quando a palavra termina com U as terminações são Sun Tzu sendo que a maioria que fala não é o arte da guerra Cu que é o que todo mundo rima ou Su sério que vocês só conhecem três palavras que termina com a finalização U tem várias coisas termina mas aí que que tá qual a grande sacada de para você quebrar seu vício de combinação a primeira coisa que você pode fazer para você melhorar seu vocabulário e para você poder parar de uma vou dar outro exemplo antes de começar esse pensamento vou concluir outro exemplo muita gente que não sabe o que o que rimar com critério vídeo de 2013 a 2015 você vai ver muita gente falando de ai o bagulho é sério ou então adultério no meio da rima vários MCs faziam isso por não conhecer outras palavras ou pelo cérebro já está acomodado a sempre usar a mesma palavra e uma coisa muito importante é a gente desmembrar a palavra exemplo na terminação do U onde todo mundo ah vou falar para tu vai tomar essa rima eu acho que a plateia tem que parar de gritar peça é outro exemplo a rima é rara vou quebrar a sua cara são rimas que é a plateia não não pode mais aceitar rimas assim são rimas totalmente batidas rimas que são inaceitáveis rimas de mente preguiçosas e a batalha de improviso tem que ser com pessoas que pensam não 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 o MC não pode ser preguiçoso de ficar mandando rimas que além da o contexto da rima é fraca a construção da rima é fraca e a finalização piora eu acho que são rimas inaceitáveis jurados por favor preste atenção nisso também como evitar isso vamos lá começando pelo exemplo básico da palavra sul ou que que rima muita gente pô mas que que rima com sul madrugada rima com sul aí você pô madrugada não rima rima se você pegar a palavra madrugada deixar as duas primeiras sílabas e rimar madru no sul falo para tu neutro neutro até neutro às vezes a palavra não encaixa pela métrica da palavra mas a entonação que você dá para palavra os mcgsp fazem muito isso nos trocadilhos mas eles não quebram as sílabas né alguns ainda quebram claro mas eu falo na grande quando eu falo isso eu falo na maioria não quebram as sílabas e muda a entonação então eu vou falar para tu no meio dessa parada pode ver que eu fico neutro entendeu a importância de você quebrar as sílabas é a métrica se eu não me engano a definição de métrica é a divisão silábica eu acho que é muito importante que os mcs comecem a estudar português começa a estudar gramática entendam que é métrico que entendam que é uma decasílaba entendam até o que é um soneto entendam mais do português entendam como se constrói as coisas é os mcs de espírito santo entendem bastante disso fazem construções muito boas o que faz o flow deles ficar tipo bem mais valorizado são as construções que eles usam em São Paulo devido aos trocadilhos vem muita metáfora vem palavras que a sonoridade encaixam bem em Brasília é mais a caramba esqueci o nome concordância verbal e as regras de gramática você vê que a forma que os mcs é como se fosse uma redação né a forma com que os versos são construídos aqui isso é uma coisa muito importante a se pensar é tem muita coisa tem muita coisa vou dar o exemplo foi complicado até eu não faço roteiro nenhum para gravar o vídeo simplesmente pensa no tema que vocês pediram venho e gravo faz tudo de freestyle se vocês quiserem eu posso fazer um roteiro para explicar mais detalhadamente mas eu creio que da maneira que eu falei ficou muito simples não quero fazer vídeo de 10 de 15 minutos porque fica fechado eu não vejo vídeo de 15 minutos é os de reação grava de 15 minutos que vocês pedem que eu coloque a batalha por mim eu simplesmente assistir a batalha e falaria o que eu achei da batalha por mim ficaria bem melhor mas muita gente prefere ver a batalha enquanto eu assisto também para ver as reações vamos tentar ser simples nisso a nota dicas quebrar as palavras quando você não souber se você mandou uma terminação às vezes com sei lá a palavra não vou conseguir imaginar uma palavra que eu não saiba rimar esse é o problema vamos usar o exemplo do helicóptero que rima com helicóptero se você for pegar o pé da letra vai ser bem difícil achar uma palavra só que você pode irmão próspero que tem a sonoridade parecida então em si vocês têm que ficar muito atentos tanto nas terminações de palavra quando a palavra quando você tiver no meio da batalha claro que treino resolve tudo a chave para ficar evolução é treinar diariamente e quando eu falo treinar não falo ficar se atacando eu falo treinar pegar um vídeo aleatório começar a rimar sentar numa esquina ver os carros passar e rimar o que você tá vendo você nunca vai ver a mesma coisa duas vezes então você nunca vai mandar a mesma rima a menos que você seja acomodado e quando você tá rimando só para você você vai começar a se cobrar a menos que você tem um ego bem inflado você vai começar a se cobrar você vai ver não já rimei isso não tá bacana posso rimar mais para quem não viu espaço Z que é os vídeos que eu fazia quando eu deixei uma dica muito importante que a galera me agradece por ter dado nunca rime a primeira coisa que vem na sua cabeça sempre rima a segunda porque geralmente se você for rimar a primeira coisa que vem na sua cabeça é a primeira coisa que já vem na cabeça de vários outros MCs e nisso vem as rimas clichê nisso vem as rimas dentro do padrão o que faz o MC ser diferenciado é a mesma coisa que faz um fotógrafo ser diferenciado é o ponto de vista no final das contas juntar as palavras que todo mundo junta o que você vê no meio disso aí o que você põe de contexto é o que é o que deixa a rima bonita é o que deixa tudo rico às vezes você faz uma construção simples de palavras que as pessoas até saberem a terminação mas pelo contexto que você colocou a rima o pessoal fica vai que que ele vai rimar aí vem a surpresa aí vem a vibe da galera vem um grito vem aquele fatalityzão monstro é eu vou fazer um roteiro na próxima porque é difícil eu tentar achar uma palavra que eu não acho rima porque uma das coisas que eu mais me cobrava era isso poder quem me acompanha sabe eu me cobrava muito fazer rimas que ninguém fez falar coisas que ninguém falou muita gente fala bem assim é bom ler o dicionário eu não acho que seja bom ler o dicionário se pra é claro que cada um vai ter uma vai ter uma coisa mas se você ler o dicionário você vai conhecer várias palavras mas não vai absorver o significado das palavras então o que adianta você saber um bocado de palavra bonita se você não sabe o contexto da palavra eu acho que vale muito mais a pena o autoconhecimento você parar para se estudar a partir do momento que eu falo uma coisa que você entende que eu falei seu vocabulário é tão bom quanto meu a importância é você se conhecer você explorar sua capacidade ao máximo você pode falar a mesma coisa que eu falei às vezes uma coisa que eu falo uma palavra que não é tão usada que é meio que uma que eu uso algumas palavras que na maioria das vezes são meio que de linguagem morta são palavras mais formais e a gente vive um dialeto mais informal você pode falar uma coisa com uma palavra bem mais simples usar um termo de adaptação para isso para facilitar as dicas de hoje são essa rapaziada quebrem as palavras quebrem pega as palavras sai quebrando palavra no meio quando você quebra uma palavra tem quatro sílabas em duas é aquilo para bom entender o meu palavra basta ele se vai entender o que você quer falar o público vai entender e você vai estar criando uma rima nova quando a palavra isso eu falei que o Fernando Fernandes rimando em 2013 quando a palavra não encaixa você usa a entonação então usem da entonação de voz não apenas um trocadilho mas use a entonação de voz para fazer palavras que não rima rimarem tudo é possível de ser rimado e qualquer palavra rima com qualquer outra palavra a ênfase que você dá é muito importante muitos emissos até falam que eu sou que minhas rimas são só colocar ênfase no final mas rapaziada é meu filho é meu estilo cada um tem o seu eu acho da hora fazer o que ninguém fez e eu acho que fez tem capacidade de fazer coisas novas eu quero ver coisas novas tô cansado de ver batalha onde a pessoa rima tu com cu é para mim é chato por isso eu não faço tanta reação em vídeo são várias rimas batidas várias rimas clichês vários pontos de vista repetido por pessoas serem preguiças e será como dados arrancar gritos toda nessa toda nessa dica para você espero que vocês venham de forma boa treinem evoluem evoluam ou para falar a palavra errada mas ainda bem que eu consertei na hora isso serve para tanto eles estão começando agora quando eles já estão no corre a mocota batalha não torna ninguém melhor quanto mais você batalhar você vai perder o medo do público vai tá acostumado a retrucar tudo vai ficar naquele instinto agressivo mas o que faz evoluir a freestyle é escrever letra escrever poema você vai evoluir através disso a sua escrita vai te fazer ver a construção de rima de outra maneira e o seu freestyle vai te deixar pronto para rimar vou dar o exemplo o gomes é um moleque tá rimando no metrô nos últimos meses vocês pegarem as construções de rima do gomes a forma com que o gome está rimando ele em questão de meses evoluiu que geralmente pessoas levam anos para evoluir só por estar no metrô rimando freestyling é uma coisa muito boa para evolução a dica de hoje foi essa comenta aí se vocês gostaram é qual o problema que vocês têm na hora de fazer o freestyle para que eu possa dar dicas que te ajudem a acionar o problema e a nós família se inscreve no canal tamo quase em 200 mil me segue no instagram arroba mczenha deadline manda lá no meu instagram pode comentar na última foto que eu tiver postado sobre o que vocês querem um vídeo eu acho que as coisas mais comentadas os temas mais comentados eu vou abordar nos vídeos espero que esse quadro tem ajudado vocês se a gente tiver um retorno bom de pelo menos uns 3 mil likes nesse vídeo eu faço a parte 2 e volto com as dicas de freestyle só depende de vocês manda para o teu amigo meu brother que rima é ninguém evolui sozinho a gente a humanidade todos os seres vivos evoluiu em comunhão então manda esse vídeo para o teu amigo fala para ele bora treinar vocês treinem juntos provavelmente às vezes você tem um amigo que é bom de flor o outro que é bom de ideia mande se unam aprende o flow com ele passa a ideia para ele a gente só cresce junto é nós em família tamo junto bom o